Imagine um jovem de 22 anos, em um quarto bagunçado, salvando o mundo de um cyber-ataque devastador com um único clique. Agora, imagine esse mesmo herói algemado pelo FBI, meses depois, acusado de criar um vírus que roubava contas bancárias. Essa é a história de Marcus Hutchins, o gênio por trás do pseudônimo Malware Tech, que em 2017 parou o ransomware WannaCry, mas caiu em desgraça ao ser ligado ao Malware Kronos. Baseada em relatos da Wired e outras fontes confiáveis, essa trama revela o paradoxo de um hacker que misturou heroísmo e crime, evocando confusão sobre ética no mundo digital. Vamos mergulhar nessa montanha russa de genialidade, escolhas erradas e redenção, enquanto descobrimos como ele enganou o mundo e o que isso ensina sobre o poder da tecnologia. Fique comigo, porque essa história vai te deixar sem fôlego. Era maio de 2017, e o mundo estava em pânico. O ransomware WannaCry, criado por hackers norte-coreanos, infectou 230 mil computadores em 150 países, paralisando hospitais do Reino Unido, fábricas na França e bancos na Rússia. Ele criptografava arquivos e exigia resgates em Bitcoin, causando prejuízos de bilhões. Em Ilfracombo, uma cidadezinha na Inglaterra, Marcus Hutchins, então um desconhecido pesquisador de cibersegurança, analisava o código do WannaCry em seu quarto. Ele encontrou um domínio não registrado embutido no malware. Por instinto, registrou o domínio por 10 dólares americanos. Para sua surpresa, isso ativou um kill switch. Interrompendo o ataque global, a imprensa o chamou de herói acidental. Mas quem era esse cara? E o que ele escondia? Marcus, um jovem de 22 anos com cabelos cacheados e óculos grandes, cresceu em Devon, Inglaterra, filho de uma enfermeira escocesa e um assistente social jamaicano. Desde os 9 anos, mostrava talento para computadores, hackeando sistemas escolares para instalar jogos, como conta Wired. Aos 15, ele já frequentava fóruns de malware, como o HackForums, onde jovens exibiam códigos maliciosos para impressionar. Não era sobre crime, mas sobre status. Foi ali que, entre 2012 e 2015, Marcus criou o Kronos, um malware bancário que roubava senhas e o vendeu no Alphabay, um mercado da Dark Web, por milhares de dólares. Ele achava que era apenas um jogo de adolescente. Mas o passado não perdoa. Como ele passou de hacker de fóruns a herói global. Após o WannaCry, Marcus se tornou uma celebridade na cibersegurança. Trabalhando para a CryptosLogic, ele já havia ajudado a deter ataques como o Mirai, em 2016, convencendo um hacker a desistir, segundo a Wikipédia. Seu blog MalwareTech, onde dissecava malwares, era lido por especialistas do mundo todo. Ele evitava a fama, recusando entrevistas, mas aceitou ir ao DEFCON 2017, a maior conferência de hackers em Las Vegas. Em agosto, após uma semana de festas, ele caminhava para o aeroporto quando o FBI o abordou. Isso não tem nada a ver com o WannaCry, disse o agente Lee Chartier, mostrando uma transcrição de 2014, onde Marcus oferecia o Kronos a um amigo. O herói estava preso. Por que agora, depois de salvar o mundo? O FBI tinha rastros. Após apreenderem dados do Alphabay, em julho de 2017, encontraram evidências de Marcus vendendo o Kronos, como relata o Krebson Security. Ele foi acusado de seis crimes, incluindo conspiração e criação de um dispositivo de interceptação ilegal, com pena máxima de 40 anos. A comunidade de cibersegurança ficou em choque. Marcus luta contra malwares, não os cria. Tuitou Kevin Belmont, um colega. Especialistas como Oren Kerr, professor de direito, questionaram a acusação, dizendo que criar malware não é crime. A intenção de usá-lo para o mal, sim. O caso parecia frágil, mas Marcus confessou ao FBI, sob pressão e sem advogado, que escreveu o código do Kronos. Seria o fim do herói. O paradoxo de Marcus é o cerne da confusão. Ele era um gênio ético na CryptosLogic, mas um adolescente imprudente no HackForums. Estudos nos explicam. Jovens hackers, movidos pelo viés de validação social, criam códigos para provar talento, ignorando consequências. A Wired aponta que 60% dos hackers começam antes dos 16 anos. E muitos, como Marcus, veem o crime como um jogo. Ele parou de vender malware em 2015, antes de se tornar um White Hat. Mas o Kronos continuou circulando, causando danos. Em 2018, o FBI ofereceu um acordo. Delatar outros hackers por zero prisão. Marcus recusou, por princípio, não querendo trair colegas, mesmo enfrentando quatro novas acusações, incluindo mentir para o FBI. Por que ele arriscou tudo? A comunidade hacker se uniu. Tara Wheeler e Deviant Olam pagaram sua fiança de 30 mil dólares. E advogados como Brian Klein e Marcia Hoffman o defenderam para o bono. Em 2019, Marcus se declarou culpado por dois crimes, conspiração e venda de dispositivos de interceptação. Admitindo, Eu era jovem e usei minhas habilidades de forma errada. Seu julgamento no tribunal de Wisconsin foi um marco. O juiz JP Stade Mueller, considerando seu trabalho contra o WannaCry e cartas de apoio, deu uma sentença rara. Um ano de liberdade supervisionada, sem prisão ou multa. Marcus voltou ao Reino Unido. Mas o caso deixou um alerta. Até heróis podem cair. Como ele se redimiu. A redenção de Marcus veio pelo trabalho. Após a sentença, ele continuou na cibersegurança, colaborando com autoridades e ensinando sobre malwares. Sua história expôs falhas na lei. A CFAA, Computer Fraud and Abuse Act, é vaga, criminalizando atos que pesquisadores fazem para proteger sistemas, como criar códigos de teste. A Sentinel One alerta que 70% das pesquisas de segurança podem ser mal interpretadas como crimes. O caso gerou um efeito inibidor, com hackers temendo viajar aos EWA. Com Kevin Belmont, que cortou laços com o governo britânico até a resolução do caso. O que isso diz sobre o futuro da cibersegurança? Empresas aprenderam a lição. A Kaspersky recomenda treinar equipes para detectar malwares e usar IA, como a plataforma Singularity, para monitorar ameaças internas. Governos precisam de leis claras para diferenciar whiteheads de criminosos. Para você, a mensagem é simples. Proteja-se. Use senhas fortes, autenticação em duas etapas e evite clicar em links suspeitos. O WannaCry explorava falhas que um clique descuidado podia ativar. Marcos mostrou que um jovem pode salvar o mundo, mas também destruí-lo. Sua genialidade enganou bancos, hackers e até ele mesmo. Mas sua escolha final foi lutar pelo bem. Você já confiou demais em um herói? Essa história de ascensão, queda e redenção é um alerta. Na internet, genialidade e crime andam lado a lado. O caso de Marcos, como outros, como o do Anonymous na Tunísia, mostra que a tecnologia amplifica intenções, boas ou ruins. Inscreva-se no canal para mais histórias que desvendam o lado perigoso do mundo digital. Deixe um comentário. Marcos foi um herói, um vilão ou apenas humano. Compartilhe com quem precisa repensar a cibersegurança. Porque na era dos hackers, um clique pode salvar ou destruir tudo. de partida. Legenda Adriana Zanotto